E aí seus consumidores de custom Tio Atlas aqui, trazendo mais umas custom atualizadas E tropa nas custom De hoje atendi o pedido de vocês de trazer as custom super leve e light Menos de uma mega E vocês falou, tá falado Tropa fiz uma pergunta lá na comunidade Como vocês queriam que eu postasse os vídeos Então vou postar todo dia agora pra manter as custom sempre atualizadas Tropa se inscreve no canal E já vão deixando o like Se não esse homem vai aparecer no quarto de vocês hoje Fiquem com o vídeo Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem Nike nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cash não é do trap, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem Nike nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Tem um salve no trap, ele trouxe o salve no trap, ele trouxe o kit E esse pico de novo pra minha bitch Tira o sangue da sua pele se tu mexer com a minha gang Gente falsa na minha cola, quem não tem o meu talent? Joga René na taça, cabeça dói, disfarça Tem 25 bala, planta e trouxe hoje tem Sem stress, quero cash, tudo flex Porque mano, eu vim do nada, vos conhece Fuma só, não dá pra lá, conversa, leira é gata Só nem trai em brisa errada pra não confundir sua mãe Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Jacaré, grife, jacaré, grife, jacaré, grife Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem Nike nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cash não é do trap, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem Nike nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cash não é do trap, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa filha pra conquistar meu espaço Minha B, sempre me chupa bem, mas eu sei É o fundo que ela tem, um salve no plan Ele trouxe o kit, SP congelou, levei flor pra minha bitch In a life that got in, oh so dark, oh so dark A life that falls apart, falls apart But I've been torn apart, I've been torn apart I'm a fucking loner and I stayed away for life I probably never change even though I like to Even though I like to I probably never change for nothing my dear All my insecurities holding me near Probably never change for nothing my dear All my insecurities holding me near But I've been working oh so hard To find some meaning in this life To find some meaning in this life In a life that got in, oh so dark, oh so dark A life that falls apart, falls apart My heart been torn apart, torn apart I've been bleeding on the inside, I'm torn apart Can I get a chance to go back to the start? Yeah, yeah, press rewind Get a chance to find The right answers I mean I don't wanna die I just wanna feel alive Maybe in my next life Get a chance to feel alive Mas as pessoas dizem que você tem uma chance Então eu tenho que trabalhar Tentar a frente a vida A vida que você tem que matar A vida que está perdida A vida que está perdida I've been tornando I've been bleeding On the inside I'm tornando Can I get a chance Tchau Tchau